Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff recebe agora atletas olímpicos e paralímpicos que vêm conseguindo resultados importantes para o Brasil em competições internacionais. Vamos acompanhar agora as imagens ao vivo, então, a presidenta Dilma Rousseff, que está recebendo 60 atletas, 24 olímpicos, 36 paraolímpicos, além de treinadores e dirigentes, que são recebidos pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Nessas imagens, então, a presidenta cumprimenta os atletas, está presente o ministro do esporte, Aldo Rebelo, e também o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nuzman, e também o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, o Andreu Parsons. Essas são imagens, então, ao vivo do Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff recebe esses atletas que vêm se destacando em campeonatos internacionais. Além de atletas consagrados, o Brasil tem uma nova geração que aumenta a expectativa de medalhas para o país em 2016. Então, entre os atletas que são recebidos pela presidenta Dilma Rousseff, está o Marcos Vinícius Dalmeida, que é um atleta de 16 anos, que conquistou este mês a medalha de prata na Copa do Mundo de tiro com arco na Suíça. O atleta é o mais jovem da história a se classificar para essa competição. Repito, então, ele tem 16 anos, ficou em segundo lugar na competição, perdendo somente para o americano Brad Ellison, que conquistou o tricampeonato mundial num desempate com o brasileiro Marcos Vinícius. Uma outra atleta que também está sendo recebida pela presidenta Dilma Rousseff é a Bruna Alexandre, de 19 anos. Ela que conquistou agora em setembro também uma inédita medalha de bronze para o tênis de mesa para o Olímpico Brasileiro. Foi a primeira latino-americana a conquistar uma medalha em mundial para o Olímpico de tênis de mesa. Então, a presidenta Dilma Rousseff conversa nesse momento, então, com o Marcos Vinícius Dalmeida, que é, então, o arqueiro brasileiro de 16 anos, conquistou uma medalha inédita para o Brasil neste mês de setembro. Ele levou a prata na Copa do Mundo de tiro com arco na Suíça. É o atleta mais jovem da história a se classificar para a competição, para a Copa do Mundo de tiro com arco. São vários atletas que a presidenta Dilma Rousseff recebe no Palácio do Planalto, segundo o Ministério do Esporte. São 60 atletas, 24 olímpicos, 36 paraolímpicos, além de treinadores e dirigentes, que são recebidos, então, pela presidenta no Palácio do Planalto. A presidenta aqui está acompanhada também pelo ministro do Esporte, Aldo Rebello, pelo presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, André Oparços, pelo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nusman. São atletas, então, olímpicos e paraolímpicos brasileiros. O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, André Oparços, disse recentemente que a temporada de 2014 foi muito boa para o Brasil. Foram medalhas nos mundiais paralímpicos de halterofilismo, de vôlei sentado, golbol, judô, remo, canoagem, ciclismo e tênis de mesa. Em um período de seis meses, de abril a setembro deste ano, os atletas brasileiros paraolímpicos faturaram, no total, 18 medalhas, sendo cinco de ouro, cinco de prata e oito de bronze. Então, alguns desses atletas ganharam algumas medalhas, que têm um sabor especial. São conquistas que tiveram um sabor especial para o esporte paraolímpico brasileiro, por serem inéditas. Como foi o caso, então, da Bruna Alexandre, que venceu o bronze, então, no tênis de mesa, no campeonato mundial de tênis de mesa paraolímpico. Esses atletas, muitos desses atletas, são promessa para os Jogos de 2016. O Brasil tem, além de atletas consagrados, essa nova geração que aumenta ainda mais a expectativa de pódios para os Jogos de 2016 no Rio de Janeiro. Lembrando que nas Paralimpíadas de Londres, em 2012, o Brasil foi o sétimo colocado no quadro de medalhas, com um total de 43 medalhas, sendo 21 de ouro. E agora o Brasil quer ficar entre os cinco melhores em 2016 no Rio de Janeiro. Então, para isso, conta com os atletas e modalidades já consagrados e aposta em novos nomes para brilhar diante da torcida brasileira. Já nas Olimpíadas de 2012, o Brasil ficou na colocação número 22, com 17 medalhas. A presidenta Dilma Rousseff, então, recebe no Palácio do Planalto, cerca de 60 atletas olímpicos e paraolímpicos. São atletas que vêm conseguindo medalhas importantes em campeonatos internacionais. E o governo brasileiro lançou há dois anos, há exatamente dois anos, o Plano Brasil Medalhas 2016, que tem o objetivo de colocar o Brasil entre os dez primeiros países nos Jogos Olímpicos e entre os cinco primeiros nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. O plano tem uma previsão de um investimento de um bilhão de reais no período de 2013 a 2016 para a preparação dos esportistas. O Ministério do Esporte, então, prioriza aquelas modalidades com mais chances de obter medalhas e foram escolhidas 21 categorias olímpicas e 15 paraolímpicas. O objetivo é garantir as melhores condições de treinamento para os atletas para que eles possam se dedicar integralmente ao esporte. Lembrando, então, que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 serão realizados entre 5 e 21 de agosto. Cerca de 10.500 atletas de 204 países vão disputar 306 medalhas. Já os Jogos Paralímpicos serão de 7 a 18 de setembro de 2016, também no Rio de Janeiro, serão 4.350 atletas de 176 países que vão disputar 528 medalhas. Bom dia, senhoras e senhores, querida presidente Dilma, prezado presidente Nusma, prezado presidente Andrius Parsons, prezado secretário Ricardo Leiser, queridas atletas, queridos atletas, queridas atletas dos esportes paraolímpicos, eu creio, presidente Dilma, que essa recepção oferecida pela senhora aos nossos atletas das Olimpíadas da Juventude realizadas em Nanquim, na China, e aos que participaram do Mundial de Judô em Moscou, revelam não apenas o êxito, a vitória dessas atletas e desses atletas, mas algo promissor, que é a renovação da nossa, dos nossos atletas e das nossas atletas. No caso de Nanquim, nós tivemos, nas Olimpíadas da Juventude, atletas com idade em algumas modalidades de até 18 anos, em outras modalidades de até 17 anos, em algumas modalidades, inclusive, onde não há propriamente uma tradição olímpica do Brasil, como é o caso, por exemplo, do próprio tiro com arco, mas está aqui o Matheus, o medalhista, lá em Nanquim. Marcos Vinícius, o Matheus é da natação, o Marcos Vinícius. E nós temos, portanto, colhido os frutos da aposta e dos investimentos do governo que a senhora dirige, da sua própria decisão pessoal de valorizar com o Plano Brasil medalhas, os esportes olímpicos e paralímpicos no país. E eu, como ministro do esporte, naturalmente, me sinto também recompensado pelo esforço que o nosso ministério tem feito para que esse programa concebido e levado a cabo tenha alcançado obter êxitos importantes como nas Olimpíadas da Juventude. Acho que isso, se não é uma garantia, é uma grande promessa para as Olimpíadas de 2016. E deixo aqui o meu abraço a cada uma das atletas e a cada um dos atletas dos esportes olímpicos e paralímpicos. Parabéns a vocês. Aplausos 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 Excelentíssima senhora Presidenta da República Dilma Rousseff Excelentíssimo Ministro de Estado do Esporte Alvaro Rebelo meu colega Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro Ander Persons atletas Secretário de Alto Rendimento Ricardo Reiser atletas atletas campeões medalhistas Presidenta gostaria no dia de hoje fazer um agradecimento muito especial a vossa excelência. Esse agradecimento está traduzido pela atuação desses atletas pelos resultados pelas conquistas que eles fizeram pela renovação e pelo surgimento de valores de atletas de outros esportes que jamais imaginávamos que poderíamos conquistar medalhas com um detalhe muito especial atletas que vêm de todo o Brasil não apenas de uma região mais central como era antigamente e a tradição então queria dar esse reconhecimento ao trabalho que é um trabalho conjunto do Ministério do Esporte do Comitê Olímpico Brasileiro das Confederações Brasileiras que estão presentes mas o agradecimento é a vossa excelência e queria também aproveitar e deixar um agradecimento muito especial pelo seu empenho sua dedicação na o apoio da organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 é fundamental é o maior evento do planeta e vossa excelência comprometida desde quando era ainda ministra chefe da Casa Civil e a senhora se lembra isso muito bem então desde aquele momento nós nos sentimos profundamente orgulhosos envaidecidos e felizes e vamos estar juntos que essa é a nossa caminhada é caminhada longa mas altamente positiva muito obrigado e parabéns e o agradecimento especial a vossa excelência excelentíssima senhora da senhora presidenta da república Dilma Rousseff excelentíssimo senhor ministro do esporte Aldo Rebelo presidente Nuzman presidente do comitê olímpico brasileiro do comitê organizador dos jogos olímpicos e paralímpicos Rio 2016 ilustríssimo Ricardo Leiser secretário de esporte de alto rendimento a gente está se habituando a vir aqui no palácio cada vez mais presidenta e nunca viemos tanto quanto nesses últimos quatro anos aqui a senhora sempre nos primeiros meses semanas do seu governo recebeu nossa delegação do mundial de paratletismo a gente se sente em casa aqui não é verdade pessoal a gente se sente bastante em casa estamos acostumados estamos bem a gente mas porque a gente vem bastante os resultados são bons mas a gente vem agradecer porque se os resultados são bons é porque nos é dada a condição de ter grandes resultados nunca tivemos tanto apoio esporte paralímpico nesse país o orçamento do CPB vindo do ministério do esporte foi incrementado de uma forma extraordinária ano passado a senhora esteve presente e lançou o centro de treinamento paralímpico que vai ser um legado antes dos jogos do Rio 2016 nós já vamos ter um legado físico que é esse centro de treinamento para 15 modalidades eu vinha na van com o pessoal do tênis de mesa paralímpico e eles já voltaram da China e falaram o nosso centro vai ser daquele nível eu dizia para eles não vai ser melhor do que aquele centro com recursos do ministério do esporte do governo federal governo do estado de São Paulo então temos muito o que agradecer presidente são medalhistas aqui paralímpicos se eu perder alguma modalidade vocês por favor me corrijam mas é do voleibol sentado que foi vice campeão mundial perderam na final para a Bósnia 3x7x1 naquele quarto set 28x26 se a gente ganha aquele quarto set podia vir até ouro mas é bom porque no Rio 2016 eles vão dar esse passinho extra para o ouro canoagem remo tênis de mesa alterofilismo a primeira medalha da história do alterofilismo paralímpico brasileiro uma mulher uma medalha de bronze aqui da Márcia a canoagem quem mais eu esqueci alguém golbol judô o judô que está aqui atrás o ciclismo o Suelito está me cobrando ali o Lauro são muitas modalidades medalhas em campeonatos mundiais ali ó o Suelito e o Lauro para o Olim e eu queria também dar os parabéns aos atletas do mundo olímpico do movimento olímpico parabéns pelos resultados no mundial de judô lá em Nanquim sensacional é o esporte brasileiro como um todo e eu queria presidente para finalizar é óbvio que a gente está vivendo um momento especial no país dizem que o esporte é um povo meio alienado nós não somos não e a gente está vivendo um momento de definição e a gente se preocupa com algumas coisas e uma das coisas que nós temos nos preocupado é com um certo debate sobre o ministério do esporte esse ministério exclusivo do esporte foi tão importante para o desenvolvimento do esporte para o olímpico do esporte como um todo no país que a gente não pode retroceder a gente tem que ter um ministério só do esporte eu acho que esse é um pleito do movimento esportivo do Brasil o movimento para o olímpico presidente está de dedos cruzados esperando que nos próximos anos nós mantenhamos o ministério do esporte exclusivo porque o esporte olímpico paralímpico o esporte brasileiro merece muito obrigado sou eu bom dia a todos de antemão gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes e gostaria também de dizer que para mim é extremamente gratificante poder falar em nome de todos os atletas a tantas pessoas ilustres e especialmente nossa excelentíssima presidente Dilma Rousseff é uma honra poder pessoalmente agradecer e enaltecer todo o apoio da nossa presidente Dilma com os esportes olímpicos brasileiros agradecer ao ministério do esporte pelos projetos e incentivos que vem possibilitando melhores investimentos em todas as modalidades e destacar também a vitoriosa parceria dos correios com a CBDA que nos possibilita nós da comunidade aquática a competir em alto nível e ter melhores condições de treinamento e com isso melhorar nossa performance a cada disputa nós atletas da comunidade aquática somos extremamente gratos aos correios por todo apoio e investimento ao nosso esporte e eu particularmente me sinto honrado de poder contar com os correios desde muito jovem e agradecer ao meu presidente da confederação Cuaracy Nunes que desde sempre acreditou em meu talento e foi quem me apresentou ao e foi quem me apresentou ao presidente dessa empresa para que fosse possível essa parceria e com isso podem ter certeza que nós atletas sentimos um orgulho ímpar de fazer parte dos correios não esquecer também de agradecer a todo o planejamento estrutura e apoio e empenho do COBE para com todos os atletas nas Olimpíadas da Juventude de Inanquim 2014 e por fim gostaria de afirmar que nós atletas faremos de tudo para retribuir todo o apoio nos Jogos Pan-Americanos e nas próximas Olimpíadas do Rio em 2016 e que todos sejam motivo de muitas alegrias orgulhos e medalhas para o nosso país com a palavra a presidenta da República bom gente boa tarde eu acho já bom dia a todos eu gostaria de cumprimentar em especial os atletas olímpicos e paralímpicos que nós recebemos aqui hoje queria também cumprimentar todos os atletas que participaram dessa Olimpíada da Juventude em Inanquim e dizer que é muito bom a gente ver um atleta como o Matheus com 16 anos ali ganhando a sua medalha você tem 16 16 ou 18 18 16 é você né Marcos Vinícius ganhando Olimpíada e aí a gente vê começar o roteiro para grandes esportistas eu quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho como disse o André Passos muito orgulho de receber sistematicamente o André e o Passos todos os atletas para Olímpicos e receber o meu querido Nuzman e todos os atletas Olímpicos sistematicamente aqui no Palácio do Alvorada vocês vão ser sempre muito bem vindos eu vou até reservar uma caneca para cada um para tomar um cafezinho eu queria também cumprimentar o pessoal do Ministério dos Esportes cumprimentando o nosso querido Aldo Rebello e também cumprimentar o secretário de esportes de alto rendimento o nosso Ricardo Leiser e dizer para vocês que de fato eu acredito que houve maior foco na questão do esporte quando se criou o Ministério dos Esportes não só houve maior foco mas é inegável que o Ministério do Esporte sobre a liderança do Aldo e a equipe dele cuidaram para que o Brasil tivesse uma política para o esporte no Brasil eu vou lembrar todas as bolsas diferenciadas que nós temos desde a bolsa para justamente o atleta nacional o jovem atleta passando por todas as demais a bolsa internacional para o atleta internacional e a bolsa pódio vou lembrar também aqui o Brasil medalhas o Brasil medalhas que eu tenho muito orgulho viu de estarmos construindo vários centros olímpicos e paralímpicos em especial eu também quero destacar o Paralímpico de São Paulo que eu tenho certeza que vai ser uma referência internacional eu pensava que era só para a América Latina mas Nuzma eu tenho certeza que o que o André está falando é correto vai ser uma referência internacional e eu espero que nessa nossa trajetória para 2016 eu ainda Nuzma quero visitar ainda vou fazer um grande esforço para visitar lá a nossa nosso Parque Olímpico a nossa Vila Olímpica porque para um povo para qualquer povo a alma de um povo ela pode se manifestar de algumas formas mas certamente de duas ela se manifesta primeiro em todas as atividades culturais mas ela se manifesta também como um só coração diante do esporte porque o esporte ele une o esporte eu acho que requer de nós os melhores valores primeiro o valor da cooperação mesmo no esporte individual tem uma equipe que é o atleta e seu treinador é o atleta e seus companheiros de equipe no esporte coletivo você tem esse incentivo a cooperar e você percebe até como disse o Papa o nosso Papa Francisco na carta que ele manda para a abertura da Copa do Mundo ele diz eu achei até muito interessante ele diz que a gente não pode ser fominha fominha no sentido de que não tem aquele desempenho individual só mesmo diante de um grande atleta desperta também eu acho esse espírito de comunhão e de fraternidade o esporte então eu acho que o Brasil para construir novos valores para construir valores que também são aqueles fundamentais que tem no esporte que é ultrapassar seus limites sempre ultrapassar seus limites e aí eu queria saudar o nosso secretário que está aqui presente o Antônio José secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência o Antônio José tem tido uma atitude muito determinada no que se refere ao nosso programa Viver Sem Limites no esporte nós superamos limites em todas as áreas na vida pessoal a gente só consegue né a gente só consegue realizar os nossos sonhos superando limites e por isso eu quero dizer para vocês que toda vez que eu recebo aqui atletas olímpicos e atletas para olímpicos eu estou diante de pessoas que estão superando limites ganhar a medalha de ouro em qualquer categoria em qualquer campeonato é algo importante então se eu lembro dos sete medalhistas de ouro dessa última dessa última olimpíada da juventude eu queria cumprimentá-los cumprimentando todos os atletas os paralímpicos e os olímpicos é a Ana Patrícia não é a Bianca além da Bianca a Laiane a Laiane é você? a Laiane o Edival o que é de Edival? Edival ele é de Taikandor? é é perigoso perigoso mesmo o Marcos Vinícius o Matheus está faltando um a Flávia a Flávia? a Flavinha estão cumprimentando os sete foram 15 medalhistas mas esses sete são os medalhistas de ouro então eu encerro a minha fala propondo uma salva de palmas para todos eles e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto